Tá gravando, tá gravando O que foi o mundo? Tá gravando, né? Tá gravando, né? Tá gravando, tá gravando Calando sim Tá quieta, seu band de calando Tá, tá gravando sim Tá nada, cadê o boliche? Ah, eu já vi Tá duvidando de mim? Ou eu vou vir aqui Vai aparecer um negocinho que tá gravando Gravando Aqui, ó Tá gravando sim, doida Oi, gente Tudo bem com vocês? Oi Que doideira Eu vou na câmera simplesmente pra estar gravando Que doideira Gente, hoje a gente Deixa eu falar Com a galinha Com a galerinha Com a galinha O galinha, o galerinha Galinha Galinha De galinha Não Olha, gente Ela está te chamando de galinha Gente, o galerinha Olha, eu tô chamando pra ver que funciona Que lindinho Que lindinho Que doideira Vai ir a próxima Faz a mesma Ô, Luna No seu overboard faz essa mesma fala? Oi Eu também Deixa eu cantar uma música Deixa eu gravar Deixa eu gravar Deixa eu gravar essa merda Deixa eu gravar Calma, que não tá fofando Tá fofando agora Tá fofando agora Vai, canta Canta, louco A verdade é que... A verdade é que caiu E já foi cheio A verdade é que caiu A verdade é que caiu Acaba a bateria Acaba a bateria Acaba a bateria É que caiu Tá pra cantar Não sei Acaba Acaba Oi, gente! Tudo bem com vocês? Ele tá descarregando. Oi, gente. Descarregando de todos os anjos. Eu tenho que cantar uma música muito bonita pra vocês. Não vai escutar suas mãos de lote. A velha é a número 1. Liga aí! Não, ela tá descarregando. A velha é a número 2 e abre. A velha é levantar. Nunca tá faltando. Ela tá descarregando o número 2. Pachorra na velha. Nossa, o Mike mordiu. Eu sou chique. Aplausos galinhas. Galinhas. Galerinhas. Vendo a chamar uma pachorra de galinha. Então, gente. Eu sou pé. Grava falando uma... É porque eu tô... Hoje, gente, eu sou muito gr... Grava certo, bichão. Calma. Calma. Hoje, gente, eu sou muito grata de terem amigos. Fica, fica, fica. Tá bom. Agora, grava os direitos que já tava fazendo. Hoje, gente, eu sou muito grata de ter vocês. Então, eu sou muito grata de terem amigos. A Valentina, que também tem vezes que ela não presta pra nada. Tô brincando. Eu também tirei a corda dessa parte que eu tô brincando. Que é a melhor amiga. Não, tá gravando. Olha aqui, ó. Tá gravando assim? Quer que eu mostre? Eu sei provar. Eu sei provar. Tu, tu, tu. Quatro minutos. Tá bom, vai. Aí, né? Deixa eu dar uma grava. Grava, grava. Vamos lá. Aí, gente. Eu sou muito grata. Eu também sou muito... Eu amo muito minha amiga Luna. Apesar... Apesar... Tá bom. Eu gosto muito da minha amiga Luna. Apesar dela ser muito louca. Tá gostando. Eu também gosto muito da... Eu também gosto muito da minha amiga Laura. Apesar... Sinta. Acabou. Tchau, gente. Dá o microfone. Que porcaria, Lu. Isso nem faz bem. Olha, ó. Estrada os dentinhos. Olha aí, versão do dia. Aqui, ó. Na barquinha. Senta aí. Tira o microfone. Mas a bateria dele... Trouxe meu. Vamos clicar. Vamos clicar. A bateria dele... A bateria dele tá fraca. Valeu. Tchau, gente.